Obrigado, obrigado, obrigado pela presença e pela oportunidade de falar-se. Eu passo brevemente a minha história de como pesquisador clássico, ministrado, doutorado, fazendo postdoc e por acaso gosta de tecnologia. Então, a partir de uma busca de instrumentos para melhorar a minha eficiência, que também trabalha com pesquisa e comecei a trabalhar com inovação. Tenho acostumado a ver os kits e as aposentações sobre saúde mental, eu vou tentar mostrar um pouquinho a minha visão, a nossa visão de como é que a gente vê a saúde mental. A gente tem um parâmetro diferente dos anos de incapacidade, com maior prevalência de quantas pessoas estão doentes. Qual é a qualidade de vida e qual é o impacto que isso vai fazer na vida das pessoas. Então, é o primeiro impacto que a gente tem de inovação. A gente deixou de ver a prevalência. Nós estamos vendo o que isso afeta na vida das pessoas diariamente. Quando a gente vai ver a parte de saúde mental, vamos incluir o abuso de substâncias. A gente começa a falar só de depressão, mas há algumas substâncias super prevalentes. O álcool, inclusive. Apoio nas outras drogas. Compromete os anos produtivos, vamos dizer, de 20 a 30 anos. Mas também da promoção. Tanta facilidade que a gente está ouvindo bastante aqui, com um potencial de mercado. E cada vez mais a gente tem chamado a atenção dentro da academia e nas inovações. Algumas inovações foram provas. No começo disso. Como cuidar dos substâncias. Mas o grosso é isso. E a gente acaba vendo que o que a gente tem é um volume mais ou menos estável, vamos dizer assim. Um volume mais ou menos estável durante esse período. Toda hora a gente ouve falar, nossa, a depressão está aumentando, vai aumentar. Está chegando. Essa sensação que as três primeiras causas de incapacidade das pessoas são as mesmas. Os últimos 20 anos descobriram a oportunidade de saúde e de repente você fica. Tomar lacuna. Ah, a depressão tem aumentado um pouco? Sim, tem aumentado. Vem subindo. Ah, 2020, sim. 2030 vai ser depressão. A gente não sabe. Acho que não dá para saber porque não sabe o tipo de estresse. E qual vai ser o fator que a gente vai ser mais vulnerável nesse tempo. A outra coisa super importante na hora em que a gente está em saúde ambiental. E quem sabe o gênero, o sexo, né? Mulher tem mais conforto mental. É mais difícil. A minha área da pesquisa também é a área da pesquisa. Eu tenho que ter mais de tecnologia. Vai ver exatamente por causa do ciclo menstrual dela. Exatamente da fase reprodutiva. Por isso também tem que ser levado em conta. Ele não dá para a gente levar isso numa generalização tão grande. E a mesma coisa quando a gente começa a falar dos estados de desenvolvimento. Claro que você tem que estar falando para estados de desenvolvimento de países, né? De condições. E de novo a gente acaba vendo que tem uma variação óbvia que tem. Me chamou a atenção os países de desenvolvimento intermediário. Colocar a gente numa transição nessa posição. Tem um pouco menos de perda de anos de vida, né? de funcionalidade. Mas você acaba também vendo uma prevalência de incapacidade. Vamos falar uns 7% da população. Eu acho que o seu termino é muito alto. O que que para mim começa a chamar a atenção? É a medicina de pesquisa, não. Precisa ver qual que é o target. Qual que é o grupo que a gente vai pesquisar e vai interferir. Eu gosto muito das coisas que o percâmbulo histórico fala. Eu gosto muito desse quadro aqui. A primeira pergunta. Nós vamos substituir aonde vai chegar a inteligência, né? Especificamente na minha área. Pouco impacto no meu dia a dia. Mas as ferramentas podem fazer uma grande diferença. Quer dizer, a essência vai continuar sendo o nosso ponto pessoal. O olho a olho. A intimidade de um consultório. De uma situação. Mas a gente vai ter... Tá começando a ter um monte de ferramentas que a gente não tem. Alguém entender a porquê? Do pensamento e tal, de uma transitoria? Porque a gente não consegue definir quais são as fisiopatologias dela. Não tem uma causa. A gente não consegue... Ah, funciona. É poligênica. É multifatorial. Nós não vamos conseguir chegar no modelo dele. Por isso que ainda é chamado de transitoria. A gente precisa de ferramentas. E é exatamente esse ponto que a gente tem visto agora. Todo mundo está acostumado com as classificações. O CID, o DSM. Em 2010, o INSS, o Tomazen, que era presidente do INSS, que é o Instituto Nacional de Pesquisa na Saúde Mental, ele viu que esse sistema classificatório estava falido. Vamos usar a ideologia por trás. Vamos usar outros parâmetros para ver se a gente consegue dividir em domínios, construtos, unidades de análises e ver qual que é a relação disso. Lembra que a primeira vez que eu vi isso? Lembrei de uma rede de mineral. Opa! Estou fazendo rede mineral bonitinho aqui. Né? Então, bonitinho a discussão de rede mineral. Aí a gente já está começando a ver o começo de uma... de uma ideia diferente. A partir daí, os investimentos têm sido voltados para tentar ver isso. Eu acho, eu vejo, na minha inovação até agora, que cada uma dessas é uma oportunidade. Cada uma dessas situações é uma oportunidade que você pode focar. E às vezes, tentar juntar tudo dele. Mas é sempre uma oportunidade de empreendedor. Bom, em seguida, apareceu a psiquiatria computacional. Nada mais ver com uma organização um pouco mais científica. Deu um método científico para a gente começar a colocar nosso empreendedor. Colocar toda a ciência computacional a saber da gente. E daí que entrou mesmo a inteligência artificial no nosso campo. A gente vai vendo as palestras. Quando fala o pessoal de línguas e biolab, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo... No caso, se você entrar em questões mentais, eles estão fazendo uma psiquiatria computacional. Procurando todas as modelagens, naturalmente. Sai do padrão do que a gente está acostumado. E a gente começa a entrar no que a gente chama da psiquiatria de precisão. Que já está muito mais definida em todos os campos. Com todas as tecnologias, os subcampos. Exatamente para a gente começar a dividir isso. Porque se eu juntar os novos sintomas de depressão, por exemplo. E ver todas as combinações. Eu tenho 227 tipos de depressão diferente. Será que o tratamento é igual para cada uma delas? Faixa etária, agilidade, tipo de estresse. Então a gente começa a ver que o próprio tratamento está falhando. Alguém tem ideia de quanto por cento o tratamento funciona? Só que a gente está sabendo. Cinquenta, sessenta por cento é de eficácia. O resto é o que a gente faz a diferença. No consultório, na terapia, ensino desse tipo de vida. Para a gente ter uma precisão maior, a gente está tentando juntar todo esse tipo de dado. A gente tem uma tecnologia, não sabe? É uma China particularmente, acho que é o problema. Apesar disso ser preciso. Não quer dizer que traga conhecimento. Essa é uma outra preocupação, não viés a cada vez. Não passa a resolver o problema. Entender o porquê e como. E a gente começa a ver exatamente isso. A entrada dos novos aparelhos, dos aparelhos. Os gachas, os telólogos. E o conceito do internet atletico ao FINS, nos últimos anos, tem ficado cada vez mais evidente, mais frequente. E a gente vai tentando fazer o que a gente está chamando agora do digital femotype. O Winsell criou esse conceito. O uso do seu celular, de uma coleta de dados passiva, pode te dar indicações do seu estado automônico. O jeito que você navega no Facebook, já tem modelos montados que já falam, os caras estão entrando no futebol psicótico. Os caras estão entrando em paleomania. Está deprimindo. A gente consegue ter outros parágrafos. Além do que uma cadeia digitais que a gente consegue fazer. O que traz isso, eu acho que é assim, a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que está funcionando o cérebro, a ligação com a emoção, o que está atuando em cada coisa? A psiquiatria computacional consegue fazer isso com os modelos super, super fantásticos. na base da negociação, como é que você está negociando com as pessoas, você coloca um paradigma de escolha, porque você avalia, olha os dados que são absolutamente complexos. São times trabalhando, não é mais um trabalho individual. É bem mais complexo do que o que está imaginando. Mas então, acho que vão sair as primeiras soluções. Eu acho mais estáveis. A minha área é de consultorio de moto, consultorio bipolar. Eu acho que esse é um exemplo muito claro de como isso pode acontecer. É uma experiência da Noruega. É uma mescla com iniciativa acadêmica junto com iniciativa empreendedora. Eu vou chamar uma marca. Basicamente, fizemos um diário de pacientes. Fizemos um conceito, um diário, um autodiário. Aí nós fomos entrando aqui, misturando uma parte de cognição. Quais foram os meus hábitos? Como estava o humor? O que estava acontecendo no livro? Lembra de tomar remédio? Lembra a hora de ir dormir? Círculo cidadiano é fundamental entender como é que a doença é fundamental para qualquer transtorno do humor. E olha, a gente começa a extrapolar com esses dados simplesmente não só o estado de humor como definidor. A gente começa a ver qualidade de vida, funcionamento dos pacientes. A gente começa a ver o paciente mais como um todo, não como um transtorno bipolar ou um doente. A gente começa a ter outros acessos, expande esse acesso para o paciente. para as informações. E a gente tem... Esse estudo, eu acho que é um estudo, pra mim, o último, um estudo, só é assim, um estado da arte, porque é uma predição do humor, baseada no ritmo círculo cardiano. Quantos genes estão fortemente associados ao funcionamento bipolar? Um deles é a regulação do sono. Um deles, não. Alguns deles estão associados ao funcionamento. Será que se eu ver como é que está a regulação do sono do paciente, a atividade dele em relação à quantidade de luz que ele recebe por dia, vai me dar um parâmetro de se eu posso prever uma recaída? Você imagina se for olhar as decisões, de 85%, 87%, 90% das previsões para cada um dos episódios. Puxa, isso é bom. Usando um parâmetro, mas isso define tudo? Não, não define. É uma das variáveis que pode estar associada. Acaba sendo, de certo modo, incompleto. Para a gente que está no consultório, precisa de algo mais completo. Começa a chamar uma primeira atenção. Putz, os números são grandes. Por que não está usando isso? Não tem validação externa. Nós estamos ainda muito, muito, muito no começo. Usar o método desse incremento se ela funciona, uma vez que 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 ela funciona, escolher os algoritmos, a própria comunidade científica, entender como é que isso funciona, qual é o padrão deles, e buscar amostras e outras buchas que repiquem os dados. Nós não estamos falando de dado pequeno. Nós estamos falando de dado grande. E que acaba sendo muito difícil. O que a gente está vendo na comunidade científica é começar as pessoas voltarem a trabalhar em grupos. Então nós estamos fazendo, por exemplo, o grupo que funciona no bipolar, o grupo internacional, nós juntamos o grupo de inteligência artificial. Tem seis meses. Vamos juntar os bancos de dados. Vai dar para fazer alguma coisa? Não sabemos. E é aquela história que é horrível. Pegar base de dados para fazer, criar alguma coisa. Montar um IA para fazer, para depois analisar, é completamente diferente. Então é uma mudança de mentalidade que vai demorar um tempo ainda. Eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, é por esse estágio de nossa ocupação em saúde mental. E os botes? Esse bot se chama Mário. Perfeito para trabalhar em casas de repouso. No Brasil a gente chama de repouso. Cada paciente tem o robôzinho. Para cada paciente ele tem uma corrupção de relação diferente. Dependendo do estado emocional e dependendo do estado cognitivo dessa pessoa. Precisão. Precisa de precisão de novo. E que traz os estímulos para os pacientes. Um outro é o padre. É uma foquinha. É individual. Cada idoso vai carregar a sua foquinha. Mas estava a dar um brinquedo, entendeu? Quem é? Mais velho que eu. Lembra do tamagóxia? O vírgula afetivo que as pessoas criavam com raio do tamagóxia? Diziam que morreu. Tem que dar água. Meu Deus. Criança vai dar seis horas da manhã. Cadê o tamagóxia? Começa a explorar esse tipo de coisa. Detalhes. Melhora a expressão facial. Comunicação. O que está por trás aqui? Nós estamos ativando circuitos de aspecto de relacionamento de estímulos verbais. E a pessoa vai estar sozinha no campo dela e não vai estar. Por que está o paro do lado dela? E isso é dinâmico. A empresa faz o paro. Vai vendo a avaliação do paciente. E vai seguindo esse desenvolvimento. Então é esse tipo de tecnologia que a gente acaba encontrando. A gente está vendo agora, nos últimos dois, três anos, os BOTS, especialmente indo para o mercado corporativo. Como é que dá para o meu estresse? Estão identificando a depressão? Tudo bem. Na hora de identificar a depressão, tem que ter um psiquiatra. Tem que ter um encontro pessoal. Mas os BOTS servem de assistentes. Acorda, faz exercício, vamos tomar banho, vamos se alimentar bem, se alimentou bem. Ah, estou ansioso, quero checar se estou muito estressado, estou muito estressado. O índice de satisfação dos BOTS é imenso. 95%, 90%. É bom e super bom. Eu, pessoalmente, acho muito legal. Uma coisa interessantíssima. Se uma pessoa entrar numa sala, falar com o Alexa e o Alexa fizer a entrevista, ele vai ser mais honesto e vai trazer informação mais limpa do que se tiver na minha frente no consultório. As pessoas se sentem mais, com mais capacidade, com mais liberdade de mostrar a intimidade delas, porque não tem censura nenhuma. Toda a comunicação não verbal está cortada. Vocês lembrarem da psicanálise? A gente fica deitado, os caras ficam ficam deitados lá atrás, quer dizer, você não tem nem esse momento. Então, ah, tem algumas coisas que a gente começa a ver que estão replicadas e que estão valorizadas por essa estratégia aqui. Ah, não tem nenhuma ação, gente. As pesquisas não foram replicadas ali. A gente não sabe o real impacto que isso pode ter. Ah, segurança de dados. Também não sabemos como está se usando. Só que o autor médico, não deixa de ser autor médico, é dado do paciente. Precisa ter que tipo de segurança? Ó, o que nós vamos ver? E a transferência emocional. E pra mim, o maior exemplo é o Word. O Chico. Quem viu esse filme? Não sei quem não viu, só dá mano em drago. Ficava separado, trinta e poucos anos, no look de uma separação bem feio. Ganha um assistente virtual. E ele começa a se relacionar com assistente virtual, que é uma baita de uma terapia pra ele. E ele se apaixona pelo assistente virtual dele. E ela tenta mostrar no caminho o processo de luto dele. E ele está vivendo quase um quadro delirante. Como é que você vai se apaixonar por uma voz? Aí tem uma cena clássica. Ele está no máximo de uma intimidade falando pra ela. Daí ela conta. E ele pergunta, como é que você está aqui? Você está falando, ah, eu estou falando com mais setenta e oito milhões de pessoas. Daí ele percebe que ele é mais um. Que ele não tem uma relação pessoal com isso. O que a gente está vendo? Olha, você consegue uma relação melhor que você talvez por isso. Mas a relação pessoal, como é que você vai desenvolver isso? Não tem outro jeito. A pessoa, a gente. Então vai ter sempre essa participação conjunta. E para terminar, a gente tem visto isso falar. Aonde está o valor? Aonde que eu estou vendo o valor? Isso é a minha experiência, a minha intuição. Aonde está vindo? O FK, a partir do ano passado, já tem uma área. Se vocês entrarem no FK, vocês vão achar uma área que é para registro de algoritmos em saúde. Do mesmo jeito que eu vou registrar, fazer um registro de um ensaio clínico para testar uma modificação, eu vou poder fazer o registro de algoritmo. Então nós podemos produzir algoritmos que tenham validade científica. Até a última vez, segundo eu recebi esse quadro, a gente tem quatro algoritmos aprovados até agora. E recentemente, a notícia de um transforme no expresso post-traumático, mas eles fizeram um contexto muito fechadinho, que foram os campeãs de guerra. Não foi dedicado para fora. O que é legal, olha, transformação de crédito de atenção, idoso, duas coisas super fortes com cognição, cognição e impulso. Então, talvez existam algumas áreas específicas que sejam mostradas para a gente investir. e eu gosto muito de Blank, Machinank. Esse livro saiu recentemente, acho que tem nenhum ano. Eu realmente recomendo. Gosto muito de Topol para quem é médico e gosta de tecnologia. O Topol já tem uma série de livros que fala da introdução da tecnologia para a gente. E esse é um tratado de como nós vamos voltar a sentar na frente do paciente, vamos conversar com o paciente. E é o que está faltando na medicina. Que é isso que vai ser a grande revolução. Vai ser a tecnologia que nós vamos colocar. É a volta dessa humanização. A mesma coisa que a gente está vendo no mundo corporativo. Só com esses fios, vamos nos relacionar melhor. A preocupação com a saúde mental. É a mesma linha. É isso. Fiquem super à vontade de entrar em contato. Estou à disposição. Obrigado.